Você caprichou dessa vez Fez tudo muito bem, pregreditado Fechou os quatro cantos do mundo E fez dessa paixão o meu pecado Me fez cair de quatro aos seus pés Levou meu sentimento à loucura E agora que eu estou apaixonado Não procura Você foi o sonho, foi mera ilusão Jogou no buraco o meu coração Não perdi uma noite Carregado de desejo, de paixão e desventura Você foi o sonho, foi mera ilusão Jogou no buraco o meu coração E agora que eu estou louco Desse amor você faz todo E não me procura Você caprichou dessa vez Fez tudo como manda o figurino Bati o escanteio dos meus sonhos E a bola deu na trave do destino Você me deu amor E hoje é pesadelo, é tortura E agora que eu estou apaixonado Não procura Você foi o sonho, foi mera ilusão Você foi o sonho, foi mera ilusão Também vi uma noite Carregado de desejo, de paixão e desventura Você foi o sonho, foi mera ilusão Jogou no buraco o meu coração E agora que eu estou louco Esse amor você faz pouco E não me procura Você caprichou dessa vez Você foi o sonho, foi mera ilusão E agora que eu estou apaixonado Você foi o sonho, foi mera ilusão E agora que eu estou apaixonado